Oi meninas e meninos, e aí? Tudo bem com vocês? Então, o frio já chegou aqui, eu já tô com base, corretivo e blushzinho, porque hoje a gente vai testar o quê? Os pós das blogueiras, isso mesmo. Temos Bruna Tavares, LF Pó, Fernanda Petrizi, Bruna Malheiros, e também temos Francine Elk e Mari Maria, tá? Eu só não tenho pó da Boca Rosa, porque ele acabou e eu não comprei novamente, porém eu tenho uma opinião bem informada sobre ele e vou falar também aqui pra vocês. Então, só pós das blogueiras, espero muito que vocês gostem. Quem queria esse vídeo já sabe, deixa muito, muito, muito like. Quem não queria, deixa o like também pra ajudar aqui no canal. E se inscreva pra gente bater 600 mil, gente, faz mais de um ano que eu tô na luta. Bora apoiar essa blogueira aí, manda pra uma amiga, compartilha o canal, esse conteúdo vai tá muito legal. Então, espero muito mesmo que vocês gostem. Chega de papo e bora lá fazer esse teste, essa resenha de todos esses pós. São seis pós ao total, então pode ser que fique um pouquinho longo, mas eu espero muito que vocês gostem. Bom, então, gente, eu tô muito ansiosa pra testar tudo aqui com vocês e antes de testar eu queria falar uma coisinha. Todos esses pós eu fiz pesquisas de preço em vários sites, mas lembrando que vocês conseguem comprar eles muito mais baratos, é só ficar atento aí a cupons de desconto, a ofertas. E eu tenho um site pra indicar pra vocês que é o Cuponomia, que eu já indiquei várias vezes, sempre quando eu vou comprando minhas maquiagens, eu fico de olho lá porque na Sephora, na Renner, na C&A tem cashback. São mais de 1.800 lojas parceiras do Cuponomia, então vocês conseguem ver ofertas, cupom e cashback também, que é quando você compra na loja e você recebe uma parte do dinheiro de volta. E quando você acumula 20 reais, você já consegue sacar pra sua conta. Então sempre quando for comprar maquiagem, fica ligadinho aí, confere a loja se tem cashback, se tem cupom de desconto lá no Cuponomia. E também tem indique ganho, que você pode indicar pra um amigo Cuponomia e ele ganhou dinheirinho e você também. Então fica a dica, se você baixar pelo meu link que eu vou deixar aqui, você já ganha 5 reais, tá? Então agora eu vou começar testando e eu quero começar mostrando pra vocês a textura no papel, mostrando as cores, porque, pô, é algo difícil, né, gente, de a gente conseguir demonstrar. Então eu fiz um swatch bem legal e vou filmar agora com o celular aqui pra vocês. Então, ó, gente, coloquei aqui no papel todas as cores dos pós, tá? Primeiro, a gente tem o Sugar Coat, que é a cor da Mari Maria, que eu comprei pro meu tom de pele, que seria o clarinho dela. A gente tem o da Francine Euc, na cor 01 Plush. A gente tem o Você Essencial, da Fernanda Petrizi. E a gente tem o Light Powder, da Bruna Malheiros, tá? Todos bem fininhos, mas vocês já conseguem ver a diferença de cor? Eu sei que a Mari Maria tem outras cores e a Francine Euc também, mas esses dois são mais amareladinhos e esses dois são mais clarinhos, só. Todos são bem fininhos, mas eu já consigo ver que esses dois são um pouco mais finos. Esse aqui é um pouco mais seco, ó. Esse aqui também é um pouco fino, ó. Acho que na textura do meu dedo vocês conseguem ver. E aqui a gente tem LF Pro, a versão Soft Eye, tá? Que foi a última que ela lançou. E o da Bruna Malheiros. Olha a diferença quando eu peguei, eu peguei do mesmo jeito. O da Bruna Malheiros é ultra mega fino, vocês estão vendo, vê? E o da Lu Ferraz também, é bem fininho. Vou mostrar eles de pertinho aqui no papel, ó. Mari Maria, Francine Euc, Febetrizi, Bruna Malheiros, Lu Ferraz, e Bruna Tavares. Agora o sensorial, que eu acho que o celular eu vou conseguir mostrar melhor. Vou pegar aqui o da Mari Maria. Vejam, ó, como que ele fica. Ele fica bem fininho, mas ele fica bem matezinho. Eu sinto muito isso dele. Limpei o dedo. Vamos pra Francine Euc. Ó, ele demora mais pra se sumir. E ele deixa também um aspecto bem mais opaco. Ele é mais mate. Pó é mate? É, mas tem uns que deixam mais seco. Eu sinto que isso deixa minha pele bem seca. Agora a Fernanda Petrizi. Ó. Se suma também muito bem. Ele deixa um toque mais siliconadinho, veludadinho, sabe? Eu gostei bastante. Agora a Bruna Malheiros, vou ir num outro dedo. Se espalha fácil. Esse tem um leve brilhinho, porque é da região dos olhos. Mas o facial dos olhos tem quase a mesma textura. Ele é bem fininho. É bem parecido com o da Febetrizi, a textura. Tá, gente? Agora a gente vai pro Delo Ferraz. Ó, ele se pega bem menos no dedo. E ele se some também. Igual o outro, bem facinho. Bruna Tavares é um mais fino. Mas só fino não quer dizer que é bom, tá, gente? Ó, também se suma muito bem. É muito difícil falar sobre pó. Mas vocês já conseguiram sentir que esses dois, eles são mais leves e finos do que o restante desses pós. E a questão das cores, a cor mais clara aqui é este, tá? Que é a cor número 1. Então ele é o que menos oxida na minha pele. Da Lu Ferraz, tá? O da Bruna Malheiros e o da Fernanda Petrizi não oxidam. Estes dois oxidam, tá? Pode ser... Ah, Amanda, a cor tá escura pra ti. Pode até ser, mas este é o número 1, é o mais claro. E eu fico um pouco amarelada. E este aqui eu acho que tem o mais claro que ele. Mas já dando esse feedback pra vocês, tá? Este aqui também tem mais claro. Mas ele é bem fininho, eu não senti o que oxidou tanto. Mesmo sendo um pouco mais escuro que os outros, ó. Tá vendo? Enfim, espero que eu esteja conseguindo passar o que vocês esperavam nesse vídeo. Agora eu vou dar um zoom aqui e a gente vai pra aplicação, tá? Ó, vou dar uma alisadinha. Eu vou tentar aplicar um pouco de cada pó, tá? Mas vai ser difícil. Eu vou vim com o da Bruna Tavares aqui abaixo dos olhos, desse lado. Ó. E vocês me pediram muito pra falar, deixa eu espalhar aqui, do da LF Pro, que é fino também. Eu sei que o da LF Pro tem a versão facial, mas o último que ela lançou, que é mais fino, é esse, tá? Então peguei esse da Lu Ferraz. Ó, já dá pra ver uma diferença na cor. Esse aqui ficou um pouco mais amarelo. Eu sei que tem mais claro. E esse aqui ficou um pouco mais branquinho. Eu achei o da Lu mais fino no toque, assim, quando gruda. Porque assim, gente, quando eu falei ali na hora do celular, fino não quer dizer bom. Não importa, ele pode ser muito fino, mas ele pode grudar muito no rosto. Então eu senti que o da Lu grudou um pouco menos, de, tipo, grudar no molhado e marcar, do que o da Bruna Tavares, tá? E eu sei que o da Lu tem outras cores. E é um potão, é, tipo, o mesmo pote, ó. Por mais que é de olhos, então dá pra usar facial também, eu acredito. Depois a gente fala de valores e quantidades. Vamos por partes. Agora eu vou pegar o light, tá? Da Bruna Mardeiros. Ó, ele é bem fininho. Eu sempre tô tirando bem o excesso da esponjinha. E aí vou aplicar aqui, ó. Pra vocês conseguirem ver. Vou tirar bem o excesso, ó, não fica nada, tá? E vou vir com o da PP13. Desse outro lado aqui. Eu sinto que o da Bruna Mardeiros é mais acetinado. O acetinado é quando ele deixa um cetinzinho assim, sabe? E o da PP13, ele é mais aveludado. Ele deixa a pele mais um lisinho diferente desse. Se deixa, tipo, um acetinadinho, se deixa um aveludadinho, tá? Você sempre pergunta qual que é a diferença. É basicamente isso que eu sinto de diferença. O da Fê é um pouquinho mais fino. Um pouquinho mais fininho. Os dois são muito bons. O saco da Fê é o meu preferido por conta desse acabamento, desse veludinho ser um pouquinho mais fino. É, tipo, mínima diferença. É uma coisa de olho clínico que eu tô falando aqui pra vocês. Mas eu sinto que vocês me perguntam, né? Então, é isso. O da Fran, vou aplicar na testa e na outra metade da testa da Mari Maria. Ó, eu vim com o outro lado a esponja aqui. Aí vou passar assim. Que mistureba de pó. Ó, e no outro lado a esponja. Passar assim. Ai, não sei se eu vou conseguir ver o que que é o quê. Dá mais um zoom, tá? Ó, as duas regiões aqui. Vou espalhar o da Bruna Tavares. Gente, meu olho tá muito vermelho. Não tá doendo. Tô com medo de dar agonia. Vocês falarem, Ai, que agonia esse olho vermelho. Eu vou esfumar aqui. Ó, os dois vai acumular ali. A minha unhinha devia estar acumulada um pouco o produto, por mais que eu espalhei. Eu achei o da LF Pro mais bonito. Eu sei que o da LF Pro é próprio pra essa região, mas é questão de pó, tá? Os dois fica muito fino a textura. Tipo, muito fino mesmo e bem aveludado. Agora aqui, ó. Bruna Malheiro se espalha super bem. Perpetrize também, ó. É difícil mostrar pó, né, gente? Aqui na testa, eu sinto que a minha testa, os dois lados, tanto Mari Maria quanto Francine, eles são mais mates. E a mesma coisa que eu sinto do pó da... da... Boca Rosa. Então, quem tem a pele oleosa e gosta de pó que deixa a pele bem, bem matezinha, Francine e eu que Mari Maria é bem essa pegada, deixa bem matezinha a pele, sabe? Esses outros dois deixam um mais acetinado, o outro mais aveludado. E aqui o que eu sinto é uma mistura de acetinado com aveludado, sabe? O da Bruna Tavares ficou um pouquinho mais seco, esse aqui ficou um pouquinho mais lisinho, um pouquinho mais. Mas, gente, é coisa muito mínima. Questão de resistência de água. Eu tô aqui com copos e eu vou colocar eles pra ver qual resiste mais. A gente sabe que Bruna Tavares tá com uma promessa aí no mercado de ser ultra, mega resistente à água. Então é isso que a gente vai ver com cada pó, tá? Vou colocar aqui e vou mostrar pra vocês. bora! Assim, gente, esse teste do copo da água, já comentando, antes que dê bafafá aqui nos comentários, eu sei que ele não é tipo, a única coisa pra se testar pra ver se um pó é resistente à água. Não quer dizer nada. Por quê? A gente sabe que vai fazer a película e que às vezes não vai se misturar, mas a gente sabe também que alguns pós eles se diluem, se misturam mais facilmente com a água. Então eu só quero ver um quesito levemente de resistência pra falar aí e dar um feedback também da textura, como o pó vai se comportar em atrito com água. Não é a coisa mais, assim, ah, não... Porque às vezes quando tu coloca pó ele não vai mesmo se misturar muito com a água. Mas como os pós tem tecnologia ali dentro da composição eles vão ter produtos que vão causar ali essa película com água, que eu quero fazer esse teste igual. Antes que dê comentário de gente falando ah, esse teste não é base de nada, não sei o que, não sei o que. É pra mim sentir e falar um pouquinho do que eu vejo diferente de todos, tá? Então, bora lá. Vou filmar aqui com o celular. Ó, estou aqui com todos os pós. O da Mari Maria ele não fez uma película que esses fizeram ao redor, ó. Tá vendo que tem uma película transparentezinha ali na água, ó. O da Mari Maria não fez. Ele ficou o pozinho ali por cima e foi isso. Aqui a gente tem Francine Euc que quis fazer essa peliculazinha. Agora tá dando pra entender, ó. Focou bem. Aqui a gente tem Fernanda Petrizi que fez aquela peliculazinha. Mesma coisa da Bruna Malheiros também fez essa peliculazinha, ó. Aqui a gente tem LF Pro que já tá vendo que a gotícula ali tá se misturando com a água um pouquinho. E a gente tem Bruna Tavares que chega a tá rachando a água. Então a gente já consegue sentir um pouquinho do sensorial do produto. Agora eu vou colocar o mesmo pincel em todos pra ver como que vai ser, tá? Ó, coloquei o pincel. Ele fez a película lá de água. Voltou. O pincel tá seco. Resistiu bem. Vou pegar, ó, tá seco mesmo. Vou pegar o cabo e vou tentar misturar pra ver como que vai ser. Ele faz, ó, as gotículas de água com o pó. Se mistura levemente. Mas ele é bem resistente até, né? Nesse quesito de ver como que vai ser a resistência. Ele meio que faz uma cápsula. Se a gente bota um nescau no leite faz isso também. Então eu sei que, assim, não é a melhor coisa pra comparar porque é questão do pó com a água. Às vezes forma as bolhas de ar e etc. mas a gente já consegue ver como cada um vai se comportar, tá? Eu falando de comida, né? No meio da maquiagem. Agora a gente vai vir pro pó da Francine. Ó, ele já não envelopou tanto. Tá? Por mais que tem bastante quantidade ele já deixou a água penetrar um pouco mais no pincel. Molhou um pouco o pincel. Vou pegar o cabo e vou misturar. Fez a mesma coisa que o da Mari Maria quase basicamente. Ó, ele formou uma película. Formou um pouco mais de película do que o da Mari Maria. E ficou assim. Vamos lá. Trocar de pincel porque molhou. Fernanda Petrizi. Também faz a película, ó. Molhou também um pouco. Eu devia ter botado mais pó. Ele não molhava. Vamos ver como que ele se mistura. Tá vendo que ele é bem mais fino, ó? Também é legal fazer esse teste porque eu já consigo sentir que ele é mais fino que esses outros dois. Só na hora de misturar eu já tô conseguindo ver que ele é mais fino. Ele tá com mais dificuldade de se misturar e as gotículas foram um pouco diferentes. Gente, tô quase má química. Mas, ó, ele é mais fino que esses outros dois, tá? E ele é um pouco mais aveludado também. Ficou um soft um pouco a mais ali por cima. Vamos para a Bruna Malheiros. também, ó, ele faz a mesma coisa. Deixa o pincel sequinho e aí vou misturar. Bem parecido. Tá vendo que quando eu misturo você já consegue ver a diferença como que foi. Ele é ultra fino e ele parece que deixa bem aveludado mesmo. Faz as películas mais fininhas. É mais do que o da Fepetrize nesse sentido de sensorial comentando aí com vocês. Agora a Lu Ferraz. Olha só o que aconteceu. por isso que eu acho legal fazer esse teste porque eu consigo sentir o pó mesmo e falar. E vocês também que eu tenho que tentar mostrar pela câmera, né? Olha, ele fez esse molhadinho ali em cima. Ele molhou o pincel um pouco, tá, gente? Um pouco não, bastante, na verdade. Vamos ver. E eu coloquei a mesma quantidade. Não vão falar que colocou menos, não. Olha, se misturou um pouco mais com a água. Tá vendo que a água tá com um pouco mais de coloração. ele não fez tanta película. Ele é muito fino, mas ele fez um... Ele é muito... Gente, ele é muito fino. Mas ele não foi tão resistente à água, eu acredito. Nem a questão de resistência, porque ele se misturou mais. E porque ele é mais... É uma partícula muito fina. Vocês vão ter noção. Vamos lá. Eu vou colocar aqui. Gente, acho que esse é o mais resistente. Tá vendo que ele racha? Ele chega a rachar a água. Deixou o meu pincel bem sequinho. E agora vamos sentindo misturar. Ele também é muito fino, mas esse foi um pouco mais de pó aqui no produto. Porque tava cheio, tava novo e virou um pouco mais. Mas ele é bem fino. Dá pra ver que ele é bem fininho e acabou fazendo um pouco mais de partícula. Até que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o da Elec Pro e vou tentar jogar mais um pouco pra ver. Porque ele tava um pouco menos. Levemente, mas eu tentei botar sempre a mesma quantidade assim, sabe? Deixa eu tentar misturar mais uma vez. É não, mas ele se mistura mais. Ó, tá? Então, nosso experimento aí. Como ficou? Esse aqui foi que ficou mais branco. Ó, vocês conseguem ver? Então, o pigmento dele não se diluiu. Tipo, se pinga água na pele, ele não vai abrir tanto. Esse aqui pode ser que abra um pouco. Vamos ver esses outros aqui atrás. Ó, a Francine tá bem translúcido. Fepetrize. E aqui a gente tem Mari Maria também tá bem mais intacto. Então, a gente consegue ver que Mari Maria, Francine e Bruna Tavares foram os mais resistentes do pigmento a não se misturar tanto com a água, tá? Os mais finos se misturaram um pouco mais. Esse aqui é tão fino quanto, mas se misturou menos. Mas enfim, comentando. Então, gente, vamos lá aos considerações e comentários, tá? Se eu fosse comprar um pó em questão de marcar menos, qual que eu iria? LF Pro, tá? O DLF Pro, ele foi o que menos marcou. O que mais ficou um sensorial mais fino na pele. É o que eu senti minha experiência, Até mesmo, manda, mas ele resistir menos, tá? Mas aí tem que ver a finalidade que tu vai querer ler. Ele não vai ser um pó que não vai resistir, eu acredito, não fazer a maquiagem durar, ele vai estalar muito bem, mas ele é o mais fino. Então, o mais fino, na questão de marcar menos, eu acho que foi da LF Pro no meu sensorial e até mesmo vendo aqui na água eu já consigo ver isso. E não é só porque ele é fino, a textura dele é uma textura que fica com acabamento bonito, porque eu falei que ser fino não quer dizer tudo. Então, comentem também o que vocês estão achando. Na minha opinião, nessa categoria, é isso. Amanda, eu quero um pó mate que cele muito, segure muito a oleosidade do meu rosto. Então, eu iria em Mari Maria, Francine Euc, ou Boca Rosa e custo-benefício, porque esses três são os mais baratos. E eu também sinto que eles têm, não que eles têm menos tecnologia, porque eu não sei, não fui eu que formulei eles, mas eu sinto o exemplo que o da Bruna Malheiros, da Fepetriz, da Lu Ferraz e da Bruna Tavares, eles têm um acabamentinho diferente de fundo. Não quer dizer que tem mais tecnologia ou não, mas eu sinto isso, tá? Então, assim, um pó custo-benefício, eu vou deixar o preço dos três aqui pra vocês, eu iria nesses, tá? Pra matificar bem a pele, eu não tenho tanto problema com linhas, eu tenho mais a pele oleosa e gostaria de selar a minha pele. Esses três, tá? Eu quero um pó pra mim bater, ele usar bastante, que ele seja fino e que seja muito bonito. Fernanda Petrizi, gente, tem meu coração, é um dos melhores pós que eu já usei. E aí, Bruna Malheiros e também Bruna Tavares e Lu Ferraz. Qual que é? Esses quatro, eu fico meio na dúvida. Eu vou colocar a ordem de preferência que eu compraria, tá? Pra ser bem... Mas é a ordem de preferência, não é um melhor do que o outro, é que eu sinto que a minha pele gosta mais, porque isso também vai muito de pele pra pele. Lu Ferraz, Fê Petrizi, Bruna Malheiros e por último, o da Bruna Tavares. Eu achei o da Bruna Tavares sensacional? Achei. Mas, eu gostei mais do da Fê Petrizi e da Bruna Malheiros na minha pele do que o da Bruna Tavares, tá? Mas esses quatro são os melhores pós. Em primeiro lugar, eu gostei mais do da Lu Ferraz. Gente, ele é muito fino, eu nunca tinha parado pra comparar ele e eu acabo não usando, acabo esquecendo ele ali na minha gaveta, vou começar a usar mais. E depois, Fê Petrizi, eu como esse pó, eu amo esse pó e ele é muito bom, ele é bem aveludadinho, é aquilo que eu falei do toque dele na minha pele, eu gosto muito, tá? Então, já colocando as categorias pra você perguntar qual que você prefere, aí tá as categorias, mas eu compraria todos, tá? Em questão de Mari Maria e Fran, eu gosto, são ótimos pós, mas aí nessa pegada mais matificadora, igual, matificadora, igual Boca Rosa, né, que é um Marmory 1 que eu usava muito porque eu gosto dessa pegada também, igual da Playboy, que é um pó mais seco, mais sequinho, Amanda, mas pó seco, não, mas é mais, é um sensorial diferente, então é isso que eu tô querendo passar aqui pra vocês, com dúvida de pó, espero que eu esteja conseguindo ser uma boa prof ou instrutora ou testadora aqui pra vocês. Agora eu quero falar de quantidade e preço que vai em cada pó. Fiz a pesquisa aqui pra vocês e vou falar bem certinho quantas cores tem de cada marca, gramas e preço, bem mastigadinho pra vocês verem tudo num vídeo só. Aqui a gente tem o BT Skin Powder que foi o último lançado, R$59 no site da Sephora, tem seis tonalidades de cores, tá, e ele vem 15 gramas, então acho um custo-benefício bem legal e vem bastante cores pra você escolher qual a cor você prefere. A cor light seria o segundo tom da marca, tá, antes tem o fair e aí tem os outros tons que eu vou deixar a fotinha aqui pra vocês. Agora vamos pro próximo pó que é o pó da Mari Maria Makeup, isso mesmo, ele tem sete cores e eu encontrei na época cosmético por R$44,91 e ele vem ao total, gente, só diz que são sete tons, eu não acho nenhum site a quantidade de gramas dele. Então achei, gente, ele vem oito gramas, então oito mais oito, dezesseis, esse aqui vem quinze e é R$44,00, então assim, ele é um pouco mais barato, R$44,00, mas lembrando que ele vem metade de produto, tá, mas às vezes pra automaquiagem é interessante, você não vai pagar R$60,00, você vai pagar R$40,00, R$44,00 na promoção, e você vai conseguir ter um pó que dura muito tempo também, porque às vezes seis gramas é bastante e você não quer pagar R$60,00, então tem que avaliar isso, tá, o pó da Mari Maria é um pó muito bom como eu falei pra vocês, não foi porque eu deixei ele junto com o da Francine e o da Boca Rosa que eu não gosto, eu só tô tentando passar a questão de acabamento sensorial, ele é um pouco mais matizinho, sabe, ele é bem fininho, muito fino, ele não oxida nem marca muito, mas ele é mais mate, ok, agora o próximo pó é o pó da Francine Euk, a gente tem o pó dela em três tons, então esse é o tom mais claro, o tom 1, o tom 2 e o tom 3, tá, ele custa R$47,00 e vem 15 gramas, eu achei num site que vinha 15 gramas, parece que vinha a mesma coisa que o da Mari Maria, não, mas diz que vem 15 gramas, então ele é o mais barato por quantidade até agora, mas ele tem menos tons, ele tem só um claro, médio e um escuro, tá, então limita mais de escolher a cor perfeita pra ti, tipo o da Mari Maria eu poderia escolher o mais claro do que esse, se eu acho que oxida eu fico escuro, às vezes a oxidação não é algo ruim, às vezes ele pode estar muito escuro em contato com o oxigênio e com o úmido que é a base, vai escurecer porque tu comprou a cor errada também, e Bruna Tavares também, tem cor mais clara. LF Pro, tem quatro tonalidades que eu gostei bastante, tá, vem 16 gramas, então ele vem o dobro de produto do que o da Mari Maria, por exemplo, vem uma grama mais do que o da Bruna Tavares, eu tenho que cuidar pra não confundir as Brunas, mas ele é um pouco mais caro, tá, ele é 79,90, 79,90, tá, não, são três cores, não são quatro, não sei, vou deixar o print aqui, fiquei confuso, vou conferir no site e deixo aqui pra vocês, tá, Fernanda Petriz, isso mesmo, a Fê, gente, ela tem quatro tons que eu também gosto bastante porque eu acho que atende uma gama maior de peles, ele é 59,90 e vem 15 gramas nele, tá, então ele vem a mesma coisa que o da Bruna Tavares, é 59,90, eu acho um custo-benefício muito bom pela quantidade e pelo que ele entrega, a textura, o acabamento dele, então ele é 59,90, quando tem as promoções e os cupons de desconto, fica mais barato também, porque a Fê, volte meia e libera cupom de desconto, aí a gente tem o último que é o da Bruna Vareiros, tá, ela tem ao total cinco cores, duas bem escuras de pele negra, muito interessante e três cores mais claras, incluindo uma média dentro dessas claras, ele vem ao total 20 gramas, tá, então são cinco, ele é o que mais vem, vem 20 gramas ao total e ele é 69,90, ele é 10 reais mais caro que o da PP13, porém ele vem 5 gramas a mais e também, gente, vocês tem que ficar esperta pra aproveitar os cupons de desconto da vida aí, tá, então ó, é isso gente, tá, aqui a gente tem todos os pós falando de grama, quantidade, cores da marca, tentando mostrar textura e resistência e acabamento, é muito difícil resenhar pó e dar a minha opinião, mas como tem muito pós no mercado, vocês queriam muito saber, então é isso que eu acho, acho que no vídeo vocês conseguiram ter uma leitura boa de qual pó vocês acham, vocês vão gostar mais, questão de cores, custo-benefício, o acabamento e também tudo que eu mostrei bem certinho, lógico que a cor vai depender muito de cada tom de pele, eu só falei das cores claras que são os tons que eu tenho, mas cores escuras de pele negra, eu acho que os que mais atendem de pele negra aí, gente, são esses quatro aqui, só para um sininho que fica fora, Mari Maria tem bastante cor, Bruna Tavares com cores lindas, Bruna Malheiros, Fernanda Petrizi e Lu Ferraz também tem cores lindas, então falando aí para vocês sobre essa questão que tem cores escuras mais bonitas porque o da Fura só tem três cores, então terei que ter uma um pouco mais escura, eu acredito. Enfim, gente, é isso, espero muito que vocês tenham gostado, que aguardou muito esse vídeo, que vocês tenham conseguido sentir comigo e meus feedbacks como eu sempre tento passar tudo bem certinho. Esse foi o vídeo de hoje, se vocês quiserem mais algum vídeo nesse estilo de produtos, comparando produtos que são iguais, comenta aqui embaixo que eu posso selecionar e fazer, deixem ideias que eu adoro. Um mega beijo e até os próximos vídeos. Tchau!